caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, que nos acompanham pelas redes sociais então hoje, depois de alguns momentos de Gênesis, algumas passagens importantes a gente lê a carta aos hebreus para mostrar qual foi a motivação daqueles eventos a fé, né? a fé é o modo de já possuir o que se espera não tem como ter fé em Deus sem possuir já algo de Deus porque Deus tem que se revelar para nós a fidescué, né? a parte objetiva primeiro Deus revela e depois Ele move a nossa vontade para aceitá-lo não tem fé em Deus sem a revelação então nós já possuímos o que nós esperamos, que é Deus o céu é relacionar-se com Deus ora, se nós já temos isso agora, a fé é algo que já se possui tem muita gente que acha que nós estamos aqui apostando eu vou à missa todos os dias, acordo cedo, deixo de fazer minhas coisas rezo, venho aqui e depois, se acontecer de existir mesmo o céu eu estou bem se não, não tem problema fez o que? não não é assim vocês que decidem dar o tempo para Deus recebem já agora grande graça o próprio Deus jogar numa mega-sena você não pode gastar o prêmio se não ganhar aqui que o prêmio é muito maior que a mega-sena você já pode gastá-lo que é na sua intimidade com Ele que é Deus porque Deus quer se revelar Deus quer estar conosco então, nós temos como cristãos um privilégio de conhecer Deus ao invés de outras pessoas, não outras pessoas que estão lutando aí fora para ganhar com o suor do rosto o que o cristão ganha como um dom enquanto dorme né Salmo 127 Deus faz feliz quem Ele quer é uma graça por isso que tem aquela parte teologal temos a fé de confiança mas a fé teologal de Deus temos que pedir Senhor aumenta a nossa fé até os apóstolos pediram né aumenta a nossa fé me dá uma fé verdadeira uma fé de confiança na sua providência na sua presença de que eu dependo de Ti de que eu sou um nada nesse mundo independente da do tanto de dinheiro que eu tenho no banco eu sou um desprezível hoje estou aqui amanhã não estou hoje eu me acho que muita gente depende de mim amanhã estou na cama dependendo de todo mundo somos nada nada pequenos miseráveis é pela fé temos que pedir isso reconhecer que somos nada né quando você sabe certeza quem você é como é que você vai largar Deus se você não é nada e Deus é tudo como que você não vai fazer um sacrifício de vir à missa o máximo que você pode como que você não vai tirar um tempo o máximo que você pode para rezar um rosário como que você não vai fazer uma visita ao Santíssimo se você sabe que você não é nada e ele é tudo como que você vai deixá-lo de lado seria uma loucura seria uma loucura né Pedro tu queres ir embora aonde eu irei Senhor só tu tens palavras de vida eterna uma das maiores provas da fé dos apóstolos foi a paixão morte e ressurreição até Judas Iscariotes não esperava ele vendeu Jesus contando que Jesus ia usar os seus poderes imagina ele viu um cara andando sobre as águas ele viu um cara parando uma tempestade né então ele pensou quando chegar o povo ele vai usar o seu poder e vai e quando eles viram Jesus sendo conduzido Judas ficou louco falou como assim os outros apóstolos também não conhecem ele vai fazer algo né ele foi como ovelha ao matadouro ora se os apóstolos tivessem passado por essa provação sem a transfiguração que está aqui ó eles talvez não suportariam porque tinham deixado tudo tinham visto várias várias ações milagrosas de Jesus e depois vê o seu mestre sendo humilhado pisoteados cuspido crucificado eles não suportariam então o que Jesus fez chamou três deles Pedro, Tiago e João subiu a montanha e ali ele se transfigurou por que transfigurar-se? porque era importante que aqueles apóstolos mais próximos depois na hora da morte de Jesus consolasse os apóstolos e dissesse olha eu não sei por que que ele se crucificou e não que ele deixou mas que ele é Deus ele é nós vimos com os nossos olhos ele se transfigurou então a transfiguração e também a teofania né também tem a nuvem do espírito e a voz de Deus é a trindade é a forma que Jesus teve pra dar aumentar a fé dos apóstolos e por isso que ele pede pra contar só depois da ressurreição para que servisse de consolo na hora da aprovação com a gente a mesma coisa vocês fiquem espertos Deus tem feito vocês de missa diária eu tenho certeza que Deus tem feito coisas que só ele pode fazer aproveitem e aumente a fé às vezes toma cuidado pra você não deixar pra você não acontecer de você deixar de ver coisas que Deus está fazendo pra aumentar a sua fé vocês estão sendo recebendo graças especiais pode até ser que no meio das provações no meio da dor mas se você observar tem muita coisa que está acontecendo na sua vida que jamais aconteceria se não fosse um milagre de Deus e isso tem que servir de consolo na hora da aprovação na hora da cruz assim como comigo né Deus tem feito coisas na paróquia que não são explicadas humanamente jamais para que no momento das aflições eu tenha um pouco de ânimo de ânimo e consolo não senhor o senhor o senhor controla tudo eu vi né eu vi que o senhor nos manteve se agora estamos passando por uma aprovação maior é porque o senhor está sob o controle como se ele estivesse na barca dormindo né a tempestade acorda senhor porque dormes enquanto nós perecemos e ele acorda para e diz homens de pouca fé né vocês não viram tudo que eu já fiz provavelmente não está lá no texto né mas se brincar ele falou você não viu tanta gente que eu já curei tanta milagre que eu fiz multipliquei pães vocês estão tão preocupados relaxa relaxa então não deixem passar os milagres que vocês estão recebendo as providências de Deus que vocês estão recebendo e não tem jeito gente não é a mesma coisa quem é de missa diária de quem só é missa dominical quando eu digo missa diária eu sei que tem pessoas que não podem vir à missa diária mas que estão procurando missa todo momento não tem agora não pode vir de manhã vai à noite vai na roça vai ali vai na capela pessoas de missa diária são pessoas sedentas né pessoas que fazem adoração diária o máximo que podem vem aqui não é a mesma coisa de quem não faz é totalmente diferente pessoa que lê a bíblia frequentemente é diferente a proximidade a intimidade com Deus as pessoas que ajudam a igreja caridosas é diferente então vocês vão receber providência de Deus de todos os lados às vezes pessoas que tinham ódio de você depois começam a tratar bem também tem o contrário no início a perseguição né quando você começa a ser muito de Deus o capeta vai lá e tem gente que briga com você do nada mas depois que você supera a aprovação também Deus te dá um consolo né consolo de então aproveitem enquanto você está recebendo a providência para se consolar como se fosse na transfiguração porque quando vier uma aprovação maior você sabe não o Deus que eu sirvo é vivo poderoso onipotente ele esteve comigo sempre estará está e estará eu não o abandonarei estou contigo Senhor e aí sim nós vamos superar as provações até um dia que ele vai enxugar nossas lágrimas de vez lá no céu e falar meu filho minha filha eis o que eu preparei para você agora ninguém tira a sua alegria tira a sua tira a sua Obrigado.